E aí Tem um bicho O que cacete? Fala a vez do Alberto, velho Tem um bicho lá do outro lado Ah, não vai bater a gravar dele Mas parece que é um Rex É o Alberto, pô Ai é o Alberto Ô Leandro, deu o Binho, cara O Binho só joga quando a mulher dele deixa, pô Esse dia ele deixou queimar o arroz Ele tá de castigo Foi, ele queimou o arroz, ele botou de castigo Vai jogar só o mês que vem Que bom que foi só o arroz, eu pensei que ele tem que Queimou arroz Jogado o carno? Agora tá doado Ah não, velho Ele tá com carcaça Tá ligado Tô morrendo na travessia, foi, Furio Furio, a gente tem água por perto aqui Sai daí Sai do meio, Thiago Oxi Peraí, então o Marvel tá chegando Não, pô Ele tá lá do outro lado, caralho Já do outro lado? Mas eu acho que não é o Alberto não, hein É o Alberto, caralho Por que eu tretei com esse bicho, porra? Vai se matar, vai se matar Vai se matar, vai se matar Vai se matar, vai se matar Depois que o Leandro falou do estego e sume, cara Eu não confio mais com o arroz, não Vai ser miserável, rapaz Fiz eu atacar o bicho, um fuzasso O carno foi pro saco Não, talvez Ele não seja full, mas assim Eu tô no meio de grudar nele com as duas Ele deve ter acertado na jugular do Leandro Não tem o que fazer Ele tá com carcaça ou... Ah, tá com carcaça O Furio morreu aonde? Na travessia? É, na travessia, pô Eu tô do lado de cá Eu tô do lado de cá, na travessia Tem que ter fome Vocês tem que conseguir ver, velho Eu tô em 93 Porra, espera mais um pouquinho, velho Eu não vou atacar não, mano Não vou atacar não, tô só de Boreste aqui Eu não tô me garantindo de ser o Alberto sozinho não, velho Não, nem... O Alberto tá do meu lado aqui, lá de cá Se eu ameaçar, eu não posso Se você ameaçar, não pode mais dar 4, pô Você não quer pegar os caras e vir aqui e matar ele e depois jogar e pegar os filhos, não? Não, Furio, isso é muita sacanagem Foca no teu... Eu não vou fazer nada não Eu vou ficar aqui na minha Que o Alberto já tá sem arranhão nenhum Pô, Leandro, é o que eu faria Não, o Alberto não cura não, cara Mas assim, pô O Alberto é culpado que ele te matou Ó... O Mauro já tá em quanto, velho? Ele é culpado sim que ele bugou mordida Eu faço a travessia ou não? A caça sumiu Ih, o Thiago vai morrer Opa, opa, opa O Thiago vai morrer Não vou nada, pô Tô longe Morreu, o Thiago morrendo deitado pra mim e morreu Mare ele aí Eu não posso, eu tô 90% Não dou nem chance Uma dentada e adeus Ó o Mauco, ó o Mauco Vai pegar o Mauco, eee Morreu o Mauco Aí não deu leco no Mauco Volta, Mauco Meia volta, meia volta, Mauco Eu morro Vai morrer, Mauco Morreu, Mauco Morreu, Mauco Sai daí, Mauco Sai daí, Mauco O Mauco vai dar a volta nele O Mauco é ninja Ai, ai, ai Morreu, Mauco Volta, Mauco Morreu ou não morreu? Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Grude, grudeu Morreu, Mauco Morreu Vai tomar banho Vai tomar banho, cara O que foi, Mauco? O que foi, Mauco? Eu vou te falar Vai tomar banho, cara Vai tomar banho, cara O que foi, Mauco? O que foi, Mauco? Sai do plano, do plano da cidade Vai, vai em cima do bicho, pô Eu to atravessando Eu to atravessando Volta, volta, volta Eu ouvi bastante Se não fosse a agua ali eu acho que eu teria conseguido grudar nele ó o Thiago morrendo, ó o Thiago morrendo, iiii, levantou, iiii, caralho, iiii, tá nadando, o nadador já era, posso que eu não, deito, deito, fica aí perto, pô, tô quase virando adulto, velho, dá nem pra tacar onde ele tá, velho, é foda, ah sim, você só fez um grupão junto, cara, não, não, é o topo, é rápido pra crescer, é, pô, porque se morreu o Thiago, tá no bote, aí tá, tente pra você, vou pegar uma barra de chocolate aqui, velho, quando ele começa a correr, avisa, ele ainda tá correndo, ah, pra avisar ele não bote, ele é mais rápido que vocês, tá, ele mandou uma coisa aí, não, você tem que grudar, tudo nele não tem escapatória, mano, ele tá deitado de novo, velho, tá deitado de novo, velho, vem pela pedra, vem encostado na pedra, ele deitou, cara, deitou, vem encostado na pedra, deitou, vai, vai correndo, vem encostado na pedra, pra fazer ele levantar pelo menos por causa do sangramento, morre, 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 morre de falta, morre de landlords, eu levei uma, levei uma, mas tô bem, tô bem não, vai escapado, não vai escapar, vai escapar, deita, deita, deita Maurício Sanagro, enchano Morreu no graneto, mano. Eita porra! Não de cara, galerinha, não de cara. Não, vou de cara. Ô, ô, Dr. Wu, vigi o Alberto aí. Oi? Vigi o Alberto. Tô recuperando a histamina pra mim aí, tô recuperando a histamina pra mim aí. Eu vou logar de cara, eu vou atacar o Betinho. Eu vou logar de cara, não vou atacar esse Alberto. Não, não, não faz isso não. Pega o Carlos pra ir pro 7-1 já, eu tô indo pra lá ajudar a matar o Alberto. Ué, vai matar, ah tá. O Alberto não é culpado de você ser lerdo. Não, cara. Ó, Dillo não aprende nunca, tá mano. Boa, Malco. Ó, Henrique e M, Dillo não aprende nunca, né? Aí, aí, aí. Então fala pra ele assim. Não, não vou falar nada, não. Não adianta. Merecia, merecia pegar a parte. Certo, pô. O que vocês querem fazer com o Alberto? Matar. Vocês perderam, acharam que mataram o bicho. Eu tô me colocando ideia errada na minha cabeça. Eu quero matar o Alberto também. Se eu tivesse adulto, ele tinha morrido. Tinha não, pô. Eu grudei na... Não, eu não. Tava com 90%. Não tava full. Então. Mas, ô, o Malco, tipo, pra matar o Alberto são duas mordidas que ele já morre com um bicho, mas demora. Pô, eu e o Tronardia matamos o Alberto, pô, lá no outro lado da cidade. Aquele Alberto lá que correu em linha reta, se desnudada nele, pô, arrasta até o mato, pô. Mas, pô, o problema da Alberto é que ele consegue segurar um pouco o bicho do tio. Eu vou, eu vou deslogar, eu vou nada. No 94% juve. É fruxo. É fruxo. Não, não, não. É fruxo. Ó, escuta. Eu tô juve. Eu não tô nem adulto. Sabe o que você tá? Você tá fruxo. Você é fruxo. Vai lá, Flori. Por que tu não foi lá, Valentão? Vou agora. Vai lá, vou ficar assistindo. Vai lá. Vai lá. Tem um... Tem um para aqui, tem um para aqui. Caraca, cara, que raio aqui. Tá todo riscado esse Alberto, véi. Vai lá, vai lá. Se ele for em ti, eu cludo nele. Vamo lá. Vai. Já vem, já vem chegando, Fê. Manda aí, convite alguém, pô. Deixa eu ver a treca. Vou fingir que não quero nada, ó. Não pode, mas sim que é bem assar então, ou... Ah, então não sei como pegar a surpresa. Já ameaça aí, já. Vai dar quatro, eu tô vendo isso. Ele vai matar o Leandro antes de mim, fica vendo. Ameaça de novo aí, Leandro. Ameaça também, né, covarde? Amea... Se eu quero pegar o cara de surpresa. É, Leandro, tu tem que ameaçar primeiro porque eu fui no pedaço de surpresa. Eu tô ameaçando, pô. Tô ameaçando. Ameaça de novo. Ele vai morrer. Ele tá dando amizade, parece? Sim. Ameaça de novo, Leandro. Ele tá todo ferrado. Pô, vou grudar. Caraca. Já fui. Morreu, Leandro. Morreu, Leandro. Morreu, Leandro? Ele tá muito ferrado, velho. Grudado, grudado. Mata, Furi, mata, Furi. Ô, Viníci, Viníci, me convida aí, Viníci. Morreu. Morreu todo mundo. E o Alberto até lá cinco, velho. Pessoal. Ô, Viníci, me convida aí, pô. Calma, calma. É, cara. O Alberto tá muito ruim, pô. Tá muito ruim, velho. Não precisa levantar. Não, convida aí. É bom matar ele. É que eu tô do outro lado. Mas tudo bem. O Alberto fica pra próxima, medilo, velho. Cadê o resto dos caras, velho? TOSTI!